Também tivemos essa entrega da viatura para a patrulha escolar e como também veículos para entidades aqui de Prudentópolis. Com certeza, era um pleito antigo da Acta, da Páscoa e da outra. O Asilo precisava renovar sua frota, precisava de carros e através do Rossone do Traente conseguiu carros do governo, carros de empresas do governo que eles renovam a frota, mas são carros bons e esses carros vêm. Também nós vamos dar uma revisada nele. E a viatura da patrulha escolar, que é nossa, estava totalmente cateada. Então vem atender uma demanda grande dos nossos diretores dos colégios estaduais. Mais uma conquista para o nosso município. Esse foi o Prefeito Adel para a Rádio Esperança, repórter Hélio Corruto.